A sua jornada pode começar aqui ou aqui. Todos os dias o nosso caminho é feito de escolhas. Pode escolher fazer parte da comunidade nova SBE e estudar na melhor escola de executivos em Portugal e uma das melhores do mundo. Uma melhoria na sua carreira e na sua rotina. Conheça o nosso campus de cacavelos e descubra a nossa nova forma de vida e de aprendizagem. Escolha uma solução no nosso portfólio com mais de 45 programas intensivos em 8 áreas de especialização diferentes. Aprenda com os nossos professores de renome e com as metodologias mais inovadoras. Porque neste campus tudo é aprendizagem. E as nossas lições vão muito além da sala de aula e do escritório. E sim, pode também escolher fazer uma pausa aqui, com vista para o mar. Na nova SBE a escolha é sua. Pode ter uma jornada completamente focada nas suas necessidades para que possa aplicar tudo o que aprende no mundo real, apesar de os seus primeiros passos serem dados aqui. Seja bem-vindo à nova SBE Executive Education.